E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play Oni Play. Estamos aqui agora no Red Dead Redemption 2, fazer os nossos desafios diários. Galera novata, a melhor forma de estar conseguindo dinheiro de fato é conseguindo ouro, porque com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato. Vamos aqui para os desafios diários, setinha para o lado, desafios diários geral. Ficou no pódio de pontuação em eventos 1. Esse aqui é mais complicado, mas eu tenho um evento aí muito bom para pegar pódio, que é o Achados Não É Roubado, viu? Esse aí, geralmente, nós sempre pegamos o pódio aí, é bem legal estar pegando pódio nesse evento, e eu, meus amigos, então hoje temos que entrar para dentro desse evento aí para buscar o pódio, hein? Hoje nada mais, nada menos do que o pódio nos necessários, né? Fivela atualizada, 1. Gansos esfolados, 2. Fivela atualizada, você atualiza ela no seu, na sua barraca do acampamento aí, no seu guarda-roupa. Ganso esfolado, para quem não sabe onde está o ganso, nós vamos afogar o ganso hoje lá na nossa playlist de aves. Vai estar na descrição do vídeo aí, a localização, que você vai pegar esse ganso, viu? Inimigos não jogáveis laçados a cavalo, 5. Inimigos não jogáveis são NPCs. Você vai pegar aí no Caçador de Recompensa, ou nesses do braço levantado para cima em laranja, ou no Zé Gotinha, né? Que é a gotinha de água aí que tem no seu mapa. Pode fazer qualquer desafio desse aí, que são inimigos não jogáveis, você pode alaçar eles aí, alaça 5 com a boca aí e já era. Peixes apanhados, 10. Ô, Rockstar, viu? Hoje nós vamos virar um pescador nato, hein? Que que é isso? 10 peixinhos, pode ser qualquer espécie, viu? Não está especificando, não. Peixes apanhados, 10. Qualquer um que você pegar, é isso mesmo. Eu vou deixar para vocês a localização do salmão, tá? Na playlist aí, porque é o melhor laguinho de peixe que eu conheço. Lá tem peixe de tudo quanto é espécie, rapidão você vai matar esse desafio, viu? Tônicos e quinos usados, 2. Tônicos e quinos tem que usar aí no seu cavalo, né? Para você, a energia dele, tanto a estamina quanto a vida. Visitou uma loja em Tambéry. Opa, esse aqui tá bom, hein? Só visitar que nós já embaçamos o ouro, pois é boa demais. Vamos para o caçador de recompensa? Alvos procurados marcados com flecha de rastro, 2. Recompensa pela captura de jogadores coletados, 1. Usou olhos de águia para rastear um alvo procurado, 3. Vamos para a mercador. Do ou pele ou cacaça de predador letal, 3. Ensopados do acampamento consumidos, 3. Produtos vendidos para um comprador distante, 2. Vamos para a colecionador. Lembrando que os de ofício altera devido ao seu nível. Pode ser que você esteja nível 20 abaixo de nós. E pode ser um ou outro seja diferente do seu. Mas não se preocupe, estamos ao vivo na Twitch agora, nesse momento. Das 8h30 da manhã até as 15h30 da tarde. Se você não segue a nossa Twitch aí, baixa o seu Twitch aí. Cola lá para seguir a gente que estamos em live e tá top demais. E quem não segue o nosso canal do YouTube também, já deixa a sua inscrição aí. Já segue a gente aí. Ativa o sininho de notificação que tá bacana demais. Bebidas alcoólicas antigas consumidas, 1. Cartas de tarôs encontradas, 3. Itens colecionáveis coletados, 6. Vamos para a Monchine. Interagiu bêbado com o jogador no bar de Monchine, 2. Missão de história do Monchine concluída, 2. Vendeu Monchine do tipo preferido a um comprador, 2. Naturalista, amostra de animais de montanhas e prados coletados, 3. Amostra de animais vendidos para Hertz, 5. Não matou nenhum animal por 24 horas, 1. Desafio de ar de ofício, 0 de 9. Desafio de ar gerais, 0 de 7. E vamos embora para os desafios. E tem recado. Quando você completar aí a sequência de 7 dias, fazendo todo dia aí um desafio diário, né? Pelo menos 1 ou 2, você vai aumentando o seu ouro. Quando você chegar em 7 dias, no oitavo dia, 0,15 barra de ouro. Décimo quarto dia, no décimo quinto, 0,2. E no 21 dia a coisa fica boa. 0,2, 5 barra de ouro. Significa que se você fizer 9 desafios de ofício, 7 desafios geral, você vai te atualizar aí 5.5 barra de ouro todos os dias, até chegar no 28 dias, os seus desafios vão zerar. Você vai ganhar um mapa tesouro e 100 dólares. Os desafios de hoje é esse, espero que tenham gostado. Ótima sexta-feira a todos que sextou. Play, uniplay, tamo junto sempre. Valeu!